Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mesquida. O elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes. Forzinha, lindinha e docinho. Tem dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. As meninas superpoderosas.